Tá filmando não? Fala galera! Rigobytes! Galera! Vou falar um pouco sobre o assunto aí, sobre KC, 390, Milênio, né? Sobre nossos blindados, que são muitos, sobre nossos nossos caças, pequeno assunto sobre guerra, tem muita gente falando sobre guerra aí e tal, vamos ir, se tiver uma guerra no Brasil, vamos chegar arrebantando, quebrando em geral, invadir, tudo bem, pode ter esse pensamento, só que veja bem, a cada 100%, 20% vai ser responsável por fazer isso aí, por ser o chamado de isca, é os caras que vão na frente, inclusive eu, quando eu era novo, eu fui, vamos dizer, lá no meu agrupamento, eu não servia, eu fui dispensado, mas por que que eu fui dispensado? Porque eu fui, eu queria trabalhar, para ajudar meu pai, minha mãe, e eu precisava da reservista logo, então lá na unidade, onde eu fui fazer o, apresentamento, na junta militar, eu fui, eu fiz o juramento, defender a pátria, e eu fui o bandeireiro, quem é o bandeireiro? É o cara que vai na frente, com a bandeira, levando a bandeira, e vai na frente, só com a roupa, o fardamento, a mochila, sem arma, ou seja, ele é o frente, que leva os outros, é o suicida, é o isca viva, e os outros, vem atrás, com as armas, fazendo a segurança, então, sempre pode ter isso, não adianta falar em guerra, sem conhecer, para você falar em guerra, você tem que ler, bastante livro de história, sobre guerra, você tem que assistir, todos os filmes, do Jean-Claude Van Damme, do Arnold Schwarzenegger, do Chuck Norris, do Sylvester Stallone, tem que assistir, muita coisa americana, que fala, sobre como é realmente a guerra, tem cara que tem, uma visão pequena da guerra, acha que a guerra, é só aquilo ali, dá uns tirinhos, ser um sniper, herói, não é bem assim não galera, pode conectar, não é bem assim, a guerra, por exemplo, vou dar um exemplo, se o Brasil, chegasse a entrar em guerra, com qualquer país, no caso, a Venezuela, que estaria, quebrando as regras, de acordo, vamos dizer assim, mesmo que a Venezuela, tivesse China lá dentro, Rússia, seja lá que país for, a estratégia do Brasil, seria defender, todas as suas fronteiras, e de mansinho, e estender galera, a guerra, ou seja, para nós, que somos da ilha aqui, que somos da nossa casa, a vantagem, é totalmente nossa, porque nós vamos ter, logística, alimentação, tudo aqui, que a gente já vive aqui, agora, para quem é intruso, é mais difícil, as coisas para eles, então, se nós vamos de uma vez, avançar tudo, e de uma vez, é isso que eles querem, é isso que eles acham, que a gente vai fazer, mas a gente deve mandar, só 20% do nosso pessoal, e inclusive, usar reservista, usar coroa, todo tipo de gente, não adianta também, usar só as forças especiais, militares especiais, não, tem que usar o povão mesmo, isca viva mesmo, infelizmente, tem que ter perdas e baixos, é assim que se ganha a guerra, e não ir de uma vez, usar só 20% para ir de uma vez, para fazer um barulhamento, e o restante ficar na retaguarda, aí quando anoitecer, nós sai, ataca, depois nós volta e se esconde, dia a dia, nós vai, sai da mata, vai para o limpo, na cidade lá, ataca, depois a gente vem, quando eles perceberm que a gente atacou, que vinha atrás, nós volta e se esconde, é assim que se ganha a guerra, com estratégia e paciência, é que nem aquele ditado, o bom corredor, não é aquele, que depois da corrida, chega primeiro, o bom corredor, é aquele, que devagarzinho vai correndo, e vai mais longe, ou seja, tinha dois corredores, o rápido e o devagar, eles estavam correndo para um cara, o rápido chegou de uma vez, estourou toda a estamina, e chegou lá, quebrou, ah, chegou, em primeiro, aí, o outro, vinha mais ou menos, uns 47 minutos, de diferença, do que chegou em primeiro, o segundo, só que quando, o primeiro chegou, o cara que organizou a corrida, disse assim, beleza, só que agora, aconteceu uns problemas, nós vamos ter que esticar, essa corrida, para mais 300 quilômetros, o que vinha devagarzinho, só na manha, para ele foi moleza, beleza, continuou, e o que deu o gás, todinho de uma vez, cansou, não aguentava mais nem 100 metros, então, isso é a estratégia, se você, o Brasil vai entrar em guerra, com algum país, é devagarzinho, não é, uma guerrinha de um ano, dois anos, não, vamos botar 30 anos, meu irmão, para cansar logo o país, que estiver contra nós, vamos supor, o Venezuela, a gente está em guerra com o Brasil, pois pronto, a guerra do Brasil, senhora Venezuela, vai durar 30 anos, você aguenta, você tem suporte para isso, você tem paciência para isso, você tem material para isso, você tem logística para isso, você tem munição, armamento, bala, comida para isso, não tem, então, vai aguentar até você peidar, é 30 anos, nós vamos ficar, quer? Quer entrar? Então, é assim que é, galera, não é chegar de uma vez, achar que é fácil não, é na manha, na vagareza, é que nem você vai fazer um serviço, você vai fazer um serviço para o cara no portão, você vai devagarzinho, na manha e tal, devagarzinho, você vai longe, agora você vai de uma vez, na euforia e tal e tal, não dá certo, então, é um exemplo que eu estou dando, tem cara que acha que, o cara não sabe, ela é sabe, é doido, não tem noção, quem não tem noção, é essas molecas, cara, e alguns aí que eu já vi em canal de Youtube, de tudo, rede social, que fala merda sobre guerra, sem saber de porra nenhuma, para vocês que acham que sabem de guerra, vão assistir bem muito filme do Chuck Norris, Comando Delta 1, 2 e 3, vão assistir, é, filme do Silvete Stallone, Rambo 1, 2, 3 e 4, vão assistir, todos os filmes documentários, do The History, sobre guerras, vão assistir filme do Arnold Schwarzenegger, do Jean-Claude Van Damme, de toda essa galera aí, que nem eu fiz desde menino, para vocês saberem o que é a guerra, a guerra ela é dolorosa galera, ela é dolorosa, ela não é, então, por isso que a gente, que somos mais velhos, experientes, os caras às vezes, ah, fulano é, não, nós não somos mole, nós somos inteligentes, nós não estamos aqui, se preciso for, nós vai de uma vez, mas nós não vai de uma vez, só para ir morrer não, nós vai de uma vez, só para dar uma cutucada na onça, e depois nós volta e se esconde, quando a onça vir, aí nós derrubamos ela, é assim que é a estratégia galera, não adianta você ir, de peito aberto, você ralha, ele erra, tira, vai morrer e pronto, então, use a cabeça, ralha com estratégia, rapela a mata, se infiltrando, no meio das pessoas e tal, devagarzinho, mude seu nome, documento, vá na manha, não leve nada, que vai comprometer você, se você é um bom cara, é um bom infiltrante, você não vai entrar em país nenhum, com arma, com nada, você vai entrar com uma caneta, um papel, um hidrobando, lá é que você vai conseguir os recursos, porque é assim que é, e outro, você vai pela mata, você não pode sair da mata, e ir para o limpo, você tem que ficar no escondido, que é para o inimigo não lhe ver, na hora que o inimigo estiver ali na limpa, você sai, dá uma cutucada no inimigo, depois você volta e se esconde, assim você vai cansando ele, você vai ferindo ele, e no final, pode ser o inimigo gigante mais alto que for, você derruba ele, você não vai chegar no gigante, e dar um pulo bem alto, e cortar logo a cabeça dele fora, e derrubar ele não, você não vai conseguir, como é que você vai? Vai devagarzinho, se arrastando, dá uma cutucada no calcanhar dele, com a faca, ele já sente, aí você, aí ele vai lhe procurar, aí você se esconde no mato, aí, quando ele cansar de lhe procurar, ele vai cansar, aí quando ele te recassando, se arrasta de novo escondido, e dá outra cutucada lá, no calcanhar dele, e assim que é galera, entendeu? Então, todos os brasileiros sabem, de estratégia, é um povo, que é benevolente, da paz mundial, claro, a gente não defende essas coisas, a gente gosta de futebol, de, de, tudo na legislação, sem, é gordinho melhor que o outro, sem guerra, sem nada, mas às vezes, ninguém sabe o que os outros, né, querem com a gente, então para a gente se defender, a gente tem que fazer a nossa parte, a defesa, se defender, né, e não atacar, então é isso galera, eu acho que, para quem não tem uma noção, vá ler livro, vá saber sobre como é que é, e, e a guerra ela é assim galera, ela é, até a do Vietnã, que foi uma das mais demoradas, a segunda guerra mundial, é fichinha, se, se você quer entrar numa guerra, saiba que vai ficar aí, oito anos, dez anos, doze anos, guerreando, não é assim, um ano já foi, ganhou, fulano ganhou, não é assim não galera, é só na, matando na unha, ó, é devagarzinho, então isso o Brasil já é preparado, muito bem, é, tem um amigo meu aqui, que, que, só para você ver, como o cara, ele tem, ele é torneiro, entende de solda, tem uma retírica, ele pode fazer a arma, que ele quer, mas ele não faz, ele respeita a legislação do Brasil, e a regra, que diz que, só os grandes fabricantes, pode fazer isso aí, mas ele é, inclusive, ele é do, do serviço militar, ele tem o brasão, da defesa de segurança nacional, brasileira, tem outros amigos meus, que são, coronel, comandante, e os caras sabem, os caras sabem, são os caras altamente treinados, capacitados, e que não são medrosos, às vezes você achar, fulano tem uma boina preta, uma boina verde, e é medroso, não é medroso não, o cara é já ligado, ele sabe que não é ainda a hora de agir, a hora, quando for a hora de agir, é uma hora sem volta, aí vocês vão ver, o que realmente, aquele cara é, às vezes você critica o cara, a fulano, é um dos grandes chefes, da nossa, da nossa força militar, do exército brasileiro, mas é um bunda mole, não é galera, não é, o cara que tem, uma caveira no peito, ou aqui, ou a boina, ele não é um bunda mole não galera, é um cara altamente feroz, incapacitado, agora ele é apenas ligado, ele só age na hora certa, você pode ter certeza, que ele vai andar de boa, e tudo, você tirar onda com ele, ele não vai lhe fazer nada, agora, se for decretado, uma guerra no país dele, e ele receber ordem direta, para dizer, você tem que chegar em fulano, e apunhalar o coração dele, com a faca, você pode ter certeza, que ele vai fazer, então isso, é para você tirar o grau, de feieza, entre a vida militar, do cara, e a vida social dele, civil, como um civil, social, ele é um cara, altamente amoroso, piedoso, mas a partir do momento, em que ele recebe, um ordem direto, da pátria do Brasil, pátria armada, ele já vira um militar, então o psicológico dele, na cabeça já muda, ele já entra em combate, é como se ativasse, o chip dentro do cérebro dele, aí vocês vão ver, que o cara, ixa, aquele cara realmente, enganou a gente, a gente achava, que ele era um bunda mole, era esse que o outro, mas olha aí, o cara virou um, bem dizer o Rambo, um combatente, extremamente feroz, então isso, é o selva brasileiro, é os caras, que, tomam uma cervejinha, é os caras, que as vezes saem, é os caras, que tem esposa, alguns, outros não, se bem, que o conselho, que eu dou, para quem, é combatente, é se quiser ter família, se não quiser, não tem, ainda é melhor, é menos uma mochila, para você levar nas costas, e são os caras, que são extremamente isso, são os caras, extremamente eficazes, inteligentes, e combatentes, no nível mesmo, então é isso galera, é, o nosso KC390, a galera vê eles voando, mas claro, que o KC390, toda vez, quando ele voa, ele é escoltado, por uns 10, ou sei lá, uns 8, no mínimo 8 caças, um avião de grande porte, não pode estar rodando, só assim, sem nada, e é muitas coisinhas, que também, nós não vamos dizer, ninguém saber, do nosso segredo, tem muita coisa, que fica só entre nós, aqui, entre o brasileiro, que nós não podemos, furar para um estrangeiro, mesmo que seja, um estrangeiro, de qualquer país, Rússia, Japão, Estados Unidos, Venezuela mesmo, que é o próprio país, quem está em guerra, seja lá qual for, virem treinar no Brasil, eles podem vir treinar, e tudo, mas nós não vamos, vazar o nosso segredo, para os caras, para depois eles conhecerem, o nosso segredo, nossas fraquezas, e é isso, e outra, hoje está uma grande mistura, de bandeiras, que o cara bota aqui, tira uma bandeira, de um país, bota outra aqui, mas todo mundo, que é do serviço secreto, também, do comando, do serviço especial, sabe, quando o cara, realmente é de pátria X, ou não é, então tudo isso, a gente tem mais conhecimento, outra coisa, a gente tem que ir, com a traição, com os traidores, eu posso muito bem, estar do lado do cara, aqui, o cara com o destitivo, aqui da bandeira do Brasil, e não ser brasileiro, querer me matar, então, tudo isso, nós temos que dar em consideração, é uma coisa, que a gente tem que ser, bastante preparado, psicológico, e um segredo, que a gente sempre tem, que é, não confiar em ninguém, não dar as costas a ninguém, eu quando eu ando, na rua, em qualquer canto, o pessoal até me chama, de psicótico louco, mas não é galera, eu sou um cara, que eu sou precavido, eu não dou as minhas costas, nem para a minha própria sombra, nem dirá, para qualquer estranho, ou conhecido, que eu conheci ontem, ou hoje, é claro que, tem uns pessoal, que eu confio, mas, de, vamos supor, que de, 100%, de pessoas, que eu moro aqui, ao redor da minha comunidade, só duas pessoas, desses 100%, que eu confio, o resto do dia, eu não confio não, eu vou mentir, eu não confio no meu pai, na minha mãe, eu não confio galera, a única pessoa, que eu chego a confiar, é no meu filho, e na pessoa, que vive comigo, né, que no caso, é a mãe dele aqui, que ela vive, mas eu, e eu já disse para ela, ó, se tu quer me trair, fazer alguma coisa errada, faz eu sabendo logo, e toma o teu rumo, se não, se tu quer ficar comigo na batalha, na vida, em tudo, então, me dê confiança, para eu poder lidar com a confiança, então, a gente assume logo, um diálogo ali, se for para trair, trai logo, se não for, confiança total, e é isso cara, a gente tem que ter aquelas, amizades sinceras mesmo, de confiança, senão, não adianta, não adianta eu dizer, que o cara é maior, meu amigo, no primeiro momento, que eu dei as costas, o cara vem apunhar lá pelas costas, então, isso são coisas que eu já peguei, desde de infância, tu assiste nos filmes, nos livros, ao longo da história, nos documentários, e na vida real, mas isso está baseando, a ficção científica, a vida televisiva, de cinema, filme, televisão, novela, na tua vida real, galera, não é só nisso não, na vida real mesmo, a gente tem exemplo, a gente tem exemplo, como que é o mundo, a galera quer puxar seu tapete, quer ser trapaceiro, então tudo isso, faz você criar, uma espécie de casulo e escudo, para você saber, quem é quem, quem é amigo, quem não é galera, não é tudo isso, então, lembrando bem, eu sou um cara tranquilo, gente boa, mas, se, 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 chegar, você foi convocada, parceirinha de frente, ali, tal, no, no, no serviço do exército, eu só faço, tudo bem, vamos lá, então, eu te explico, para, eu já soube a palavra psicologicamente, para isso, e, e, e digo que todo mundo devia ser, se você quer defender, suas riquezas, suas florestas, seus países, suas coisas, isso serve para tudo, até numa firma que você trabalha, você vai trabalhar numa firma, você que é novo, garota aí agora, de 13, 14 anos, eu já tenho 33, tenho muita experiência, até para a empresa que você for trabalhar, você tem que honrar a empresa lá, você tem que dar o seu suor, o seu sangue pela sua empresa, porque ela no final do mês, ela que vai lhe pagar, então, tudo isso vira uma espécie de, é, a vida social que a gente vive, se resume a isso, certo? Então, é isso, vamos sempre, ó, manter a cabeça no lugar, e outro, achar sempre uma alternativa, para tudo, é o que o Brasil faz, muitos países fazem, às vezes, tem dois países que já estão, bem dizer, com guerra quase declarada, mas, esse pensa, mas só tem esse caminho, e esse pensa, também só tem esse caminho, mas sempre há um outro caminho, outra alternativa, é só pensar, a falta de tempo, é o que faz com que a gente, acabe não pensando, é, é que nenhuma vez, o cara, furou o pneu lá do carro dele, aí, aí cara, mas ou eu vou para a cidade, ou eu faço isso, então a gente, não podia agir de uma vez, o que a gente fez, a gente, calma, calma mano, vamos pensar, vamos pensar, se só tem essas duas alternativas, então a gente pensou bem muito, após mais ou menos uns, e nem demorou tanto tempo, após uns cinco minutos, a gente matutando ali, a gente conseguiu achar uma alternativa, uma outra alternativa, que no momento, a gente não estava conseguindo ver, então tudo se resume a isso, galera, não perder a cabeça, ter paciência, e como eu falei, quem vai ligeiro, pode até chegar, mas quem vai devagarzinho, na mão, comendo pelas beiradas, vai mais longe, beleza? Então tamo junto, galera, valeu!